Hello guys, aqui quem fala? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Shikara Legace E hoje com vocês aqui eu vou fazer aquela missão Que eu fiz no último vídeo Só que eu não posso perder nesse finalzinho, né, cara Não posso perder nesse finalzinho? Nossa senhora, é zumbi demais, cara Não vai dar, cara, não vai dar mesmo Consegui porque... Nossa, dá um dip... Não, não, já é! Ah, não, velho E acabei perdendo, vambora Estou aqui com ela, bendita, é a 265, cara Eu tenho que sobreviver à noite E vocês já viram mais ou menos como é que é Ela tem três barricadas Ahn... Vai vir um monte de zumbi Eu comandou todas as unidades E vambora, cara Vou no Insane aqui Não tem torre do inimigo pra me destruir E o que eu mais tenho aqui é ponto, cara Então de primeira De primeira, como eu tenho que sobreviver Eu já vou lhe o Mineiro, cara Eu quero muito mais muito ouro Sobrou 10 pontos aqui E eu já vi que eu tenho basicamente duas opções Ou eu vou de gigante Ou eu vou de mago, cara Porque, mano, tem muito zumbi Eu vou bater em área Então essas duas opções são perfeitas Opção escolhida aqui Eu vou de maguinho mesmo Porque eu tenho bastante ponto pra esbanjar aqui Então ainda sobra quatro Vou embora a coroa da estátua aqui E ainda sobra um ponto pra eu jogar É... Cara, sinceramente Esse um ponto vai ficar... Vai na vida mesmo Porque não tem... Não tem muita outra coisa Que eu quero jogar aqui e tal Mas antes de tudo Galera, me desculpem aí É, o set Vampira é muito bom e tal Mas eu quero jogar com o Voltaic, cara Sinceramente Até agora é o set que tá mais me agradando Aqui é o Voltaic Então vou com o Voltaic aqui E vambora Vou começar aqui Eu já vou começar com oito mineiros, né Beleza Já vou começar mineirando Que eu sei que vai demorar um pouquinho Os inimigos chegarem Então esse comecinho aqui Eu posso mineirar sossegado Beleza, já consegui comprar meu primeiro maguinho aqui Deixa eu ver como é que tá a situação Lá o zumbi nem chegou na primeira barricada ainda Então posso mineirar sossegado, cara E, mano, eu acho que eu vou ficar com... Eu vou alterar 50 barras 50 ali Eu vou ficar tão forte, cara Sinceramente, eu acho que vai ser tranquilo dessa vez Ainda mais que eu vou dar porrada com o maguinho Vai cair os raios aqui, mano Pra mim... Eu acho que vai dar bom, cara Vou comprar mais um maguinho aqui E vamos ver, né Beleza, o terceiro maguinho aqui já Quarto maguinho Deixa eu ver como é que tá lá Esse já tá quase destruindo a primeira barricada E agora é só questão de tempo Porque cada vez vem mais Então essa... Mano, na hora que eu acumular todos esses zumbis aqui A barricada vai cair em segundos, cara Então eu já posso ficar esperto Eu já tô com quatro maguinho, né Vou pro quinto aqui já E eu acho que vai dar bom Eu acho que vai dar bom Não tem 100% de certeza Mas, mano, o maguinho eu acho é bem forte Então eu não tô com muito medo não, viu Pra ser sincero Ó, a segunda tá caindo aqui Eu vou até selecionar um já Porque eu vou pra cima com o maguinho Eu acho que eu consigo bater atrás da barricada Não consigo, deixa eu ver Consigo, hein Mano, eu já vou descer o braço Olha a força disso, cara Olha a força disso Já caiu o rai ali Dá porrada em... Nossa, mano 217, cara 217 Peraí que eu vou ter que dar uma certa recuada aqui Agora eu vou bater de longe Já dá um ataque aqui Porque o que vai segurar é os minions, cara O que vai segurar aqui é os minions Invoca mais um aqui Ah, peraí Dá porrada aqui, beleza Invoca outro aqui Ah, eita, 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 eita Não, 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 não Karma, karma, karma Tá passando aqui Tá passando Invoca... Nossa senhora O que aconteceu? Meu Deus Meu Deus Os mil... Os mil... Peraí, caramba Meu maguinho aqui Meu Deus O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Morreu muito rápido, cara Morreu muito rápido, mano What the... Meu Deus, cara Peraí, caramba, caramba Nossa senhora Aí, vai Aí, tá cercando Sai, 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 sai Meu pai Dá uma porrada ali Mano, não é possível, cara Aí, vamos puxar pra cá Ih, ah, esse maguinho Vai de base, cara Não vai ter como Ih, desvi... Ah, já era Tá, perdi um maguinho Tudo bem Um só faz parte Mano, eu não tô entendendo Como é que morreu tão fácil, cara Sinceramente, não tô entendendo Como é que foi de base tão fácil, cara Olha o tanto de minion, mano Não era pra ter de base fácil Desse jeitão, hein Invoca minion Invoca outro aqui Peraí, peraí, peraí Ah, olha aqui, cara Esse tá atacando o mago, cara O problema é esse, cara Esse não tá focando os minions, mano Tem uns que não tá focando Agora tá dando certo Acho que é porque tinha muito Acho que é porque tinha muito maguinho, cara A explicação é essa Acho que tinha muito maguinho Carma lá Ahn... Peraí, invoca mais um aqui Aí, agora controlou, cara Agora eu achei que eu ia perder, cara Achei que eu ia perder de começo ali, ó Pega mais um aqui Ahn, vamos pra cima É... Dá uma porradinha ali no meio Ah, não, agora acho que vai, cara Agora acho que vai Não tô preocupando muito mais, não Ahn, dá outra porradinha de leve Beleza Mas, mano, agora eu acho que é sossegado, cara Sinceramente, eu não vou parar de invocar minion aqui Nunca Então, agora é só fazer pressão, cara Eu acho que já tá Eu acho que eu posso até soltar Pra me dar uma olhada certinho Ahn... Nossa senhora Pior que é muito, cara Pior que é muito Eu não vou fazer graça, não Porque... Nossa, olha os minion, cara Olha quanto minion, cara Não, olha quanto minion, cara Olha que guerra, cara Sinceramente Não, é isso pra você ver, cara Nossa, tá vindo mais ainda, cara Meu Deus Pelo amor de Deus, cara É muito... É muito... Mal, tô conseguindo empurrar, ó Eu tô empurrando, cara Eu não tô nem controlando, cara Preciso ter um volta Deixa eu pegar esse corraio máximo aqui Nossa, deixa eu ver Maguinho aqui Ó, agora não tô aguentando Empurrar mais, não Nossa senhora Que coisa, eu dou um mid force Correndo ali, dou uma enrolada, cara Que coisa, eu dou uma mid force Mas eu acho que tá... Eita, eita Eita, karma, karma Chega um pouco pra trás Ahn... Envolve um minion aqui Beleza Ahn... Beleza, tá, tá Nossa senhora Olha o tanto de zumbi no chão, cara Olha o tanto de zumbi Aí, lembra isso Volta só um, volta só um Levou? Nossa, tem mais, cara Meu Deus, cara Não para de vir, velho Não para de vir, cara É muito zumbi, cara Pelo amor de Deus Porrada ali Eu dou um defense aqui Corre logo Vaza daqui Karma, karma, karma Porrada ali Aí, aí, beleza Nossa senhora Que choque, cara Dá um ataquezinho aqui Invoca de novo Tranquilo Tive que recuar, cara Não deu Já ia pegar os magos ali E bater nos magos Já era, cara Os magos vai de beijo rapidinho Beleza, 163 Ahn... O que que tá... Nossa, aqui O que que eles tão fazendo aqui? Nossa senhora Eu não lembrava, cara Eu achei que no outro vídeo É, eles não tinham a máscara Nossa, aqui Não, não, não O cara Mano, o cara foi Frutuando, velho O cara foi Foi deslizando Assim, tipo voando O Chico Air tá Tendo uns bugs muito doidos O cara foi deslizando ali, velho Cê é louco Haha, mas tá feita aqui A 265 E galera Agora vocês podem começar E deixar nos comentários Qual missão vocês querem que eu faça Que eu tenho Eu posso fazer É... 65 missões É, 6... É, 6.500 65 missões aqui ainda Então eu tenho uma graninha boa Pra gastar aqui, cara Então qualquer missão Que vocês quiserem Que eu esteja fazendo Eu faço, cara Mas pra hoje Eu só vou seguir aqui, cara 266 Destrui o status do inimigo Ahn... Eu vou enfrentar Vampiro nível 3 No caso do Souls É alma, então Souls É... Peraí, eu vou ter que... Eu não sei que é Tealéris, cara Tealéris Eu não sei nem como pronuncie Pra vocês terem uma noção, cara Meu português é ruim E meu inglês é horrível, cara Resumindo, não falo nada Não sou frente nem na minha língua Ah, Souls é alma mesmo São vampiros Ladrões de almas, cara Eu não sei Que diferença vai dar isso Porque eu sei que tem um vampiro Mas ladrão de almas, cara Pra mim isso é diferente Tá, eu comando tudo aqui É... Mais Archidons Espartanos Como assim, cara? Mais... É... Porém não comando Archidons Espartanos Ou mais Archidons Espartanos Não sei direito Vamos ver lá na hora da batalha O inimigo comanda mineiros Archidons Archidons Espartanos Ué, ele comanda mineiro Tranquilo Mineiro tem que ter, né? Archidons Espartanos Ué, tranquilo Pra mim tá tranquilo Vamos no Insane aqui Ah, eu não comando... Mas, porém, no caso Eu não comando É, Archidons Espartanos Cara, não tem problema não Eu consigo fazer Muita coisa com essas tropas aqui Eu não tô tendo ponto, cara Então, o mineirinho Que é de lei Eu vou evoluir Eu vou de gigante, cara Porque o gigante elétrico Vocês lembram, cara? Mano, quando lançou esse gigante elétrico Meu Deus, velho Passava no Ceará E todo mundo com esse gigante aqui E esse ponto aqui Como eu acho que Se eu não evoluir Não vai ter reforço, cara Eu vou gastar Mais dois de ouro Segundo por nível Eu poderia jogar na bolsa Mas, cara Reforço é essencial Vambora Beleza, eu vou começar Comprando os oito mineiros ali E eu sei que... Ao certo eu dou uma olhada No cara lá, né? Ah, beleza Ele começou com quatro mineiros ali Eu comecei com dois Na desvantagem Mas já vou comprar mais aqui Sossegado, né? Beleza, eu vou comprar mais um aqui Mineral de costa mesmo E eu não sei se ele vai Me atacando, cara Eu sei que ele tem... Ele só tem o Archidon E o Cast... E... Como é que é mesmo? Archidon e o Espartano Eu acho que eu fiz uma escolha mal, cara Gigante contra o Archidon É meio ruim Porque até chegar perto Mas quando chega também Acabou, cara O Gigante só tem que chegar perto Já dá aquela pisadona dele lá Cara, chegou perto É vapo, velho Chegou perto Acabou Pobrou meu preço também, né? Mil quinhentos aqui Até eu conseguir esse dinheirinho Vai... Se bem que ele não tá atacando Então, ó Já tá o Espartano ali Com o Arqueiro, cara Um Espartano e um Arqueiro Espartano pegando a frente Ele defendendo tudo E o Arqueiro de suporte atrás, cara Os Mineirinhos dele Tá morrendo aqui Vem mais um Archidon Beleza E agora vai meu Gigante A questão é Será que compensa? Eu já compro o Gigante E lá dá uma pressãozinha de leve, cara Fazer uma pressãozinha de leve Ou simplesmente Juntar uma tropinha boa aqui Esperar ele vir E pegar ele no contra-ataque Porque tem aquela questão, né, cara Às vezes eu até... É... Como eu posso falar? Eu até venço a ele, né? Eu chego ali, vou lá, destruo O que tá lá Bato na torre É... Meia vida da torre Só que aí chegou o reforço, cara Eu nunca sei o que... O que vai vir de reforço, cara Aí chega lá Vem uma porrada de... De... De Gigante Gigante não De Archidon com... Com o Espartano E, mano Aí... Contra... Aí ele faz o contra-ataque em mim, cara Aí, nossa senhora Aí eu tô lascado, cara Eu sem jeito de tudo Não tem nem o que fazer Dependendo da situação Nossa senhora Tá me atacando Tá me... Nossa... Ah, não, beleza Atacou Já tá tomando, hein Já tá tomando Não vai bater no meu menino, não Deixa eu tomar na frente aqui E foi como eu falei, cara Nessa parte O Gigante é meio ruim Porque, olha lá Foi do jeito que eu falei O Archidon tá... Pera aí Deixa eu aproveitar aqui Dar uma ajuda de longe E eu acho que eu vou passar de... Ih... O quê? Nossa, esse pisão foi nerfado, viu Acho Porque eu não lembrava que era assim, não Pera aí Deixa eu ver o negócio Será que foi porque eu... Olha lá Por que que ele veio só até ali? Ai, eu tenho que conseguir... Antes de ele morrer, cara Dá uma porrada Só leva um pelo menos Aí, ó Aí, é isso que eu tô falando, hein Não, não Você tá... Não, você vai morrer com honra, cara É, não morreu com tanta honra Mas beleza, cara Ele... Nossa, cara Esses Archidon, cara Mano, eu tô... Aí ele tá entrando na minha mente, cara Eu tô batendo justo no Spartan Tem que ir pra cima do Archidon, cara Dane esse Spartan aí Aí, ó Dou pisão aqui Já vai dar pra... Já dá um enrolado Mano, uma porrada eu levo Por isso que o elétrico é bom, cara Acabou com esses daqui já os três Já era três Agora eu vou matar mais um aqui, ó O Spartan de Costa vai tomar um dano É, errei ele, mas tranquilo Já pego esse outro do pisão de longe aqui E eu já tô na base dele, cara Já tô na base dele aqui Eu só vou tentar não mear a torre dele Porque isso vai dar um B, ó, cara Eu ainda tô preocupado com o reforço, cara Serra, mas eu tô com dois gigantes só, cara Se for um reforço mais pesadinho É babau pra mim, cara É babau pra mim Cadê o pisão do outro aqui? Eu só quero levar os mineiros, cara O importante é levar os mineiros Porque... Nossa, o mineiro dele, velho Coitado Aí, ó Eu acho que agora eu posso dar um... Pera aí, eu tomo... Nossa, tomando 64 Ei, nossa senhora Muito dano Não, toma de frente aqui aí, beleza 55 Oi Por quê? Eu não tô entendendo Mas beleza, beleza Deixa eu voltar aqui Nossa, não tô cretando Vai me atacar mesmo? Não, não, não vai Achei que ele ia vir nas minhas costas ainda, cara Tá tudo mirando ali, ó Beleza, já tô com um... Será que era bom se eu conseguisse voltar isso aqui Pra recuperar a vida lá, né? Ia ser da hora Tô com quatro gigantinhos aqui já Elétrico Vou pegar mais um E o ouro tá acabando, cara O ouro tá acabando Ele tá... Mas ele só tem três mineiros Então a minha vantagem é agora, cara Eu vou farmar pra caramba aqui E depois eu vou tacar com tudo Eu vou tacar pra vencer mesmo, cara Eu vou tacar pra destruir Porque eu vou ter... Mano, eu vou encher de tropa aqui E aí é tudo ou nada, cara Porque depois... Se ele fizer contra-ataque É que não dá pra fazer muita coisa não Se bem que eu ainda tenho reforço, né? Eu evolui um aqui Mas vai ser o reforço básico, cara Se caso eu precisar utilizar Vai vir, sei lá Um espertano com um arqueirinho só mesmo Beleza, eu já tô com... É... Quatro, sete aqui Mais um, oito Eu acho que já dá pra ir pra cima, cara Eu não preciso juntar cinquenta, não Porque... O meu ouro tá acabando E ele, cara, ele tá só com... Tá, ele tá com uma tropinha até que boa Mas é três espertano É... Quatro... Quatro, seis, sete agora Os world art Então eu acho que eu posso pra cima, cara Eu acho que eu posso pra cima Esse gigante aqui, infelizmente... Por que que tá carregando, cara? Será que eu dei porrada no nada? Vai dando... Não, não... É, não tô entendendo Ah, é porque ele chegou agora, no caso, né? Deixa eu ver Aí ele vai carregando, é isso? Não, não entendi não, cara Só sei que agora eu vou pra cima Já tô com... É, oito gigante aqui Com esse que vai vir agora é nove E eu acho que dá pra ganhar, cara Eu acho que dá pra ganhar Esse primeiro aqui Eu peguei ele só pra ele de base mesmo, cara Só pra ele de base Porque... Pera aí, deixa eu fazer ele dar uma segurada Nossa senhora Ah, não, olha isso, cara Olha esse pisão, cara Esse... Esse daqui foi por... Aí, acabou Tchau Acabou o arqueiro Cadê o arqueiro? Não tem arqueiro Nunca teve arqueiro aí Cadê os arqueiros? Não tem Pronto Não tem arqueiro, cara Por isso que, mano Mano, esse sete aqui, cara Nossa senhora Olha, olha, olha Pra você ver, cara Já era, cara Vamos ver o reforço dele Não, pera aí Olha o que eu tava falando O reforço é brabinho, cara Não é lá assim do jeito Que eu tava pensando, não Mas é um reforço até que... Nossa, olha Olha esses pisão, cara Olha esse... Nossa, coitada Tem nem... Tem nem... Não tem nem game, cara Não tem nem game, cara Deixa eu... Ah, vou bater na torre mesmo Tá bom Já era Sem de dano aqui Play, vem aqui, cara Passei a missãozinha É... Duzentos e sessenta e seis aqui Tranquilinho Só na base da estratégia Não, no caso Não foi... Não foi essa Que eu não tava conseguindo não Já passei, né Mas essa... Ah, esquece o que eu tava falando, cara Tenta explicar um negócio aqui Que já foi Só ignorem a minha voada Duzentos e sessenta e seis Com preta aqui Ah, é mais É isso mesmo, galera Espero que tenham gostado do vídeo E se gostou do vídeo Se gostei Se inscreva Se ainda não for inscrito Apenas se você quiser Receber mais vídeos Fica aí como esse E deixe aí nos comentários Qual missão vocês querem Que eu faça Traga, no caso No próximo vídeo Valeu, falou, fui